Gatinhas Que bonitinho Você não fez, né? O que? Não, vamos fazer junto Não, tá bonitinho você começando o vídeo de hoje Gente, olha esse milagre, quem veio gravar comigo Ela conseguiu, por tortura Gente, então hoje, eu e meu namorado A gente vai gravar a tag Quem é mais provável E aonde que tá as perguntas? Calma Essa pergunta, ah tem plaquinha Vou explicar como é que funciona a brincadeira Ó, eu fiz umas plaquinhas E vai ficar duas plaquinhas comigo Uma escrito ela e uma escrito ele E com o Flávio também Aí, ó Então a gente selecionou 10 perguntas aqui E aí eu faço a pergunta E cada um levanta a plaquinha que acha que é a correta Certo? Então vamos começar Mas antes de a gente começar Desce a telinha aqui Vê se você já é inscrito no meu canal Eu ia falar nosso canal Ai que linda Se inscreve se você ainda não é inscrito E ativa o sininho Pra vocês não perderem os vídeos novos E segue a gente também lá no Instagram Tá aparecendo aqui, tá? Vamos começar a etapa Quem é mais provável De comer uma bacia inteira de doce de leite Até eu não conseguir respirar Pode ir? Vai Por quê? Não, né? Se você não fez isso É muito provável que você já fez isso Já Eu simplesmente vou fazer isso com tudo Não era só com doce de leite não Podia ser tipo Salada Uma bacia de salada Eu ia comer até passar mal É um probleminha que eu tenho Não, mas doce de leite É um problemão que ela tem Não é um probleminha Ela tem um radar Ela entra no supermercado Ela já sabe onde tá o doce de leite Não importa Eu amo de verdade Acho que é o doce que eu mais amo Próxima Quem é mais provável é sair pra rua de pijama Com certeza Ela já fez isso, não? Eu também de novo É, porque ele é assim Se tiver um fiozinho de cabelo fora do lugar Ele simplesmente não sai de casa Sabe? E eu saio de casa, sim Eu sou a moça, né? Ele é a moça da relação Eu, se eu tiver de pijama Eu nem pentei o cabelo Tem dia que eu saio pra casa Não, eu sou mais chato com isso Eu sou mais chato É, então Preciso sair pra rua Eu sairia Eu saí de pijama, né? Não, quando tá o inverno Três Quem é mais provável? Pular do terceiro andar do prédio Numa piscina Você não pode me mostrar Eu já vi Desculpa Ele Eu já vi Eu tenho mais esse tipo de coisa Essas ideias estúpidas Eu sou mais Mais propício Você ia se machucar ainda Com certeza Não, eu não ia pro lado De um terceiro andar do prédio Numa piscina Porque Primeiro Que eu morro de medo de altura Segundo Que eu ia afogar com certeza E eu provavelmente Não ia pensar em nada disso E ia achar uma ideia engraçada É, tá Pula depois vê No hospital eu ia rir muito disso Na hora eu estivesse no hospital Eu ia rir muito Quatro Quem é mais provável? Usar a mesma roupa Durante uma semana De novo vem aquele negócio Da vaidade, né? Eu sou muito vaidosa Mas às vezes Você mostrou? Eu não tô nem aí Então Eu mesmo Eu tô em certeza Você não colocou você Não Porque ela gosta de uma roupa Ela começa a andar sozinha Tipo essa calça aqui Essa calça aqui Eu lavo ela uma vez na semana E eu uso quase todo dia A minha não é descartável Eu lavo Passo e uso de novo Não, mas eu acho que todo mundo faz isso Não, tem gente que fala assim Você usou essa blusa três vezes já Não pode usar de novo Sabe que mulher tem um negócio De que não pode repetir o mesmo vestido Numa festa? Chique Que vida triste Né Cinco Quem é mais provável Ter dor de barriga E não conseguir ir no banheiro Porque não faz com que eu for de casa Ah Tá em dúvida? Eu não Eu não vou pôr nem uma plaquinha Porque eu acho que ninguém Acho que na necessidade Não, eu vou Eu não tô nem aí Não, na necessidade Eu não ligo Eu não ligo E você também não liga Ah, então essa pergunta não valeu Próximo Quem é mais provável Ficar três dias acordado Jogando videogame Ou assistindo série Eu não preciso olhar isso É, eu Eu sou muito preguiçosa Às vezes eu tenho preguiça De assistir série Mesmo que seja aquela série Que eu mais amo na vida Não, eu fico Eu durmo Um, dois dias sem dormir Quando eu vejo Putz, não dormi É Próximo dia eu durmo Ou não Eu acho um absurdo Eu não dormo E quer assistir série Aí eles emendam a série No videogame Tem coisa melhor que isso? Aí que hora que vai dormir? De dia Sete Quem é mais provável Sobreviver Num ataque zumbi? Depende Se for assim Pra correr do zumbi E matar Você Eu ia falar ele Você Porque você joga videogame Que você já está acostumado E eu morro de medo do zumbi Eu não gosto nem do barulho Eu morro Não, tipo eu A Gabi Ela ia correr um quarteirão Ia começar a se coçar inteira E um zumbi engolir ela É sério Ela não consegue fazer exercício físico Sem se coçar É Não É só corrida Tipo elíptico Não Porque realmente Você vai fazer elíptico A fugir do zumbi Muito bom Tô por aí Que eu vou subir no elíptico Aqui Tá certo Eu tenho uma bicicleta Eu consigo ir É que eu tenho um negócio Que chama Alergia colinérgica E eu começo a me coçar inteira Na hora que eu tô fazendo exercício físico Tipo corrida Que faz um impacto grande Essa é a sobreviver Mas tem a segunda parte Que pra sobreviver De um ataque zumbi Você precisa saber cozinhar Na sua própria comida Não precisa Você não ia sobreviver A essa parte Quem disse que tem que ser Uma comida gourmet Não precisa Qualquer coisa Qualquer coisa Não Quem que vai conseguir comer inseto Pra sobreviver Quando não tiver comida Não, eu não vou Eu não vou de comida Eu não chego Pernendo a barata A chefe de um zumbi Então Quem que vai sobreviver Não, eu não vou comer inseto Primeira coisa Você vai ter inseto? Não sei Você vai comer inseto? Uma necessidade Uma barata? Numa necessidade? Não Morrer de fome Eu também Eu não ia comer barata Mas eu ia conseguir correr Um quartet não Mas eu ia saber cozinhar Por exemplo A barata? Não A barata não Um rato Você vai saber cozinhar Não sabe Um rato Tem nojo de rato Não tem nojo de rato Não Nojo eu não tenho Eu comeria Vai, próximo Quem é mais provável Não gastar dinheiro Durante um ano Pra comprar algo que quer? Consigo Se eu tiver um centavo Dentro da minha bolsa Eu procuro uma coisa Uma bala de um centavo Pra gastar Não, eu seguro É, o Flávio Às vezes eu tenho que brigar com ele Eu sou mais controlada Nossa, demais Eu ajudo ela a ser controlada Senão ela compra tudo Que ela vê na frente dela Quem é mais provável Quebrar o objeto E colar perfeitamente Os pedaços Pra fingir que não aconteceu nada Eu, né Eu tenho toque Eu tenho toque Com essas coisas Tem, tem Mas fica bom Mas fica bom Eu tenho certeza Que quando a gente morar junto Você vai fuçar nas minhas coisas Tipo assim Maquiagem ou alguma coisa Porque você é curioso E quer saber como que funciona E aí você vai estragar Vai colocar perfeitamente lá Aí, mano Que eu vou chegar Amor O que aconteceu com o meu batom? Que batom? Não sei, mano Essas coisas de maquiagem Eu não sei Eu não sei, não entendo Eu entendo Eu não tenho isso Eu tô até esperando Primeiro que você nem vai perguntar Que vai estar perfeito Vai estar impecável O negócio vai ter Não vai saber Mas vou sim Você não falou nada Do que eu quebrei O que você quebrou? Tem que carinho Vem Amorzinho Olha, gente Nossos filhinhos Filhinhos do casal Aqui Vinha Vai, próxima Agora décima e última Quem é mais provável De atrasar o casamento Porque está se arrumando Ele Ela Não De se arrumar Seria você Não Eu não me atraso pra arrumar Eu me atraso por qualquer outra coisa Não é por me arrumar Não Porque está se arrumando É você Não, ontem Mentira A gente foi no cinema E quem que ficou meia hora escolhendo roupa? Por que? O que eu estava fazendo mesmo? Não, escolhendo roupa Não, escolhi roupa Eu escolhi em cinco minutos a roupa Foi Não, mentira Gente, eu tinha feito uma maquiagem Outro eu estava trabalhando Aí ele chegou aqui no meio do meu serviço Eu estou maquiando a menina Ela que quis ir no cinema É Assistindo a Bela Entendeu? Aí eu estava maquiando E ele me xingando Para eu trocar de roupa Enquanto eu maquiava a menina Aí eu fui escolher a roupa E no desespero Eu não consigo escolher Eu simplesmente olho Milhões de opções Eu consigo escolher um Eu não tenho muita noção de tempo Tipo hoje A gente combinou Que a gente ia gravar vídeo Às quatro horas Quatro e me olho no relógio Cadê meu namorado? Gente Então Esse foi o vídeo Com meu namorado Faz tempo que eu estava Querendo trazer ele aqui Obrigada Meu menino Tem um pelinho de gato Aqui nos seus olhos Tem pelo de gato Como tu Aqui a gente respira Pelo de gato Gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo juntos A gente vai gravar mais Não vai amor? Ele vai aparecer mais aqui Se vocês gostarem Comenta aí embaixo Para me animar Vim de novo O que vocês querem Que a gente grave? A gente vai fazer uma listinha E vai gravar tudo Beleza? Tudo? Tudo Então Se inscreve aqui no canal E segue a gente lá no Instagram 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 Valeu galera Tchauzinho Tchau Tchau Tchau